O que é o senhor ministro? O senhor ministro, eu quero registrar a profunda satisfação que tive em ouvir as suas palavras. O senhor ministro, na última sexta-feira, eu disse com muito menos talento, muito menos conhecimento e com menos autoridade, mais ou menos o que V. Exª aqui, interpretando o pensamento do presidente Fernando Henrique Cardoso, trouxe matéria de esforço para que o Brasil, pela sua dimensão, pelo mercado que representa, pelo projeto que significa para todos nós e para o mundo, a importância que tem para o Brasil, a preservação e a atualização das nossas autonomias tecnológicas. Do nosso objetivo de desenvolver as telecomunicações de maneira inteligente, não apenas consumindo, mas gerando, criando, produzindo empregos, alternativas técnicas e oportunidades. Por isso, quero, como governador do Estado, o seu amigo, como companheiro de todas as ordens do esforço que o governo federal vem desenvolvendo para modernizar a economia brasileira, e, por isso, quero trazer, quero trazer aqui a minha palavra de cumprimento da V. Exª pela mensagem firme e clara que, neste sentido, aqui nos trouxe a todos. Quero saudar o prezado amigo Cleófalo, sei que não vou retaliar, como o ministro me estimula, até porque, em nome da hospitalidade, que é um bem transcendental para nós catarinenses, eu vou seguir as suas diretrizes e cumprir a última palavra, a última letra da palavra uva, ou seja, eu não vou ser tão desagradável a ponto de retaliar como fui estimulado mineiramente pelo ministro Pimenta da Veiga. Quero apenas saudá-lo dizer, como já disse na última sexta-feira, perdão, no último sábado, que a realização deste painel, deste seminário, que conclave aqui em Florianópolis e, particularmente, no Costão do Santinho, é para nós um motivo de muito orgulho. E eu tenho certeza de que, além do desenvolvimento tecnológico, nós estamos aqui assistindo a uma produção literária de grande criatividade do doutor Cleófalo. Creio que sexólogos e literários se unirão para discutir o colúmbio das estrelas. E o mais fantástico é que, sem nenhuma cena de sexo explícito, mas induzindo todas. Quero saudar o doutor Renato Guerreiro e, em seu nome, a todos os seus companheiros da Natel, dizer que ele sabe, assim como ministro, que nós temos algumas reivindicações, termos das autonomias catarinenses, mas que nós não traremos aqui a público. Nós lhe endereçaremos de maneira particular para que a cobrança seja mais eficaz e provoque menos emulação entre os nossos visitantes. Quero saudar os senhores deputados todos, o deputado Paulo de Knaus e o nosso líder Marceblei, um homem profundamente interessado e atuante na área de telecomunicações. Saudar o senhor deputado, os senhores deputados Piaulino e Gilberto Carçal, e, assim como, os senhores deputados Paulo de Knaus, nosso quase conterrâneo Renato Johnson, saudar os palestrantes, professores, em igreja, e dizer, quase concluindo, duas palavras, ou duas, externar aqui dois pensamentos que me foram suscitados pelas palestras que aqui ouvimos, pelas manifestações que aqui tivemos a oportunidade de conhecer. A primeira é suscitada pela palestra do Leófoba e pela leitura de um livro, O Milagre Italiano, Caos, Crise e Criatividade. Sem dúvida alguma, as telecomunicações suscitam em todos nós, estimulam em todos nós, e a visão do Dr. Cleófes mais ainda estimula, a compatibilização do caos aparente, aquilo que ele chamou de peso, órbita, a crise, que é sempre uma oportunidade, não é por acaso que dispondo os chineses de quatrocentos mil ideogramas, um só ideograma serve para a palavra crise e também para a palavra oportunidade. E, finalmente, o grande patrimônio da humanidade, e patrimônio que deve ser muito valorizado por todos nós brasileiros, porque é inerente ao nosso jeito de conviver com o caos, com as dificuldades, que é a nossa criatividade. A criatividade é a grande resposta que as telecomunicações suscitaram e suscitam. E eu tenho certeza de que faz parte desta criatividade o guarda-chuvas, que nós estamos vendo agora, graças a Deus, se transformar em guarda-sol, aqui em Florianópolis, quando se trata de conectividade e interconectividade e compartilhamento de meios. E, em resumo, é o objetivo da otimização de recursos já disponíveis, ou a disponibilizar, como o senhor ministro de Maitrela Veiga, muito sensatamente e corretamente, aqui exortou. E a segunda colocação, que eu me permito fazer, é que nós não devemos confundir globalização com perda de identidade. Nós, catarinenses, somos muito ansiosos disto. O nosso Estado, pouco mais de 1% do território brasileiro, se valoriza muito pelo fato de que foram as nossas autonomias, foram as nossas diversas identidades regionais, que construíram um modelo muito próprio, muito singular, e que devem ser muito bem conhecidas neste momento. E esta nossa identidade, se baseando nestas autonomias regionais, permite, hoje, que Santa Catarina participe com inteligência das cinco grandes portas que a economia brasileira viu serem abertas, especialmente a partir da nova realidade cambial. o turismo, o turismo qualificado, o turismo associado à cultura e ao meio ambiente, como os senhores puderam conhecer na exposição magnífica que fez aqui o nosso anfitrião, o doutor Fernando Marcones de Matos. No último sábado, eu vou me pedir pedir uma salva de palmas pela demonstração de sensibilidade que o doutor Fernando Marcones de Matos, não apenas com palavras, mas com atos e com ações a quem seja todos nós. O apoio à micro e pequena empresa atuante como forma de geração de emprego e de oportunidade. A agricultura, o agronegócio, a maricultura, nós não somos apenas os maiores exportadores de frango do Brasil. Somos os maiores produtores de ostras. Estamos desenvolvendo em águas internas e no mar e junto ao mar, nós, catarinenses, formas novas ou formas atualizadas de gerar empregos e oportunidades. E, finalmente, as duas últimas portas que são muito ligadas a este painel e a este tempo. A exportação. exportação de produtos industrializados. Exportação com agregado, com agregação de valor. Esta é a cultura catarinense. Mesmo naqueles momentos em que o plano real ensejou esta dependência em termos de balança comercial do Brasil, Santa Catarina manteve-se como superávit na balança comercial, particularmente exportando produtos industrializados. Somos o terceiro superávit na balança comercial do Brasil. e o maior superávit de produtos industrializados em termos absolutos, respondendo apenas por 1,13% do território brasileiro. portanto, nós temos uma tradição que nos permite dizer que este caldeamento de raças e de costumes resultou numa sociedade criativa que enfrenta dificuldades e desafios com espírito positivo. E, finalmente, a quinta grande porta aberta é a indústria do conhecimento. É a indústria que determina a existência das telecomunicações, que são o grande servidor da troca de informações, da transmissão de conhecimentos e de aperfeiçoamento, portanto, da humanidade. É, vendo sob o prisma modesto de Santa Catarina, estas cinco grandes portas que o Brasil precisa com criatividade, ora com desordem do vício do Procreófas, mas, acima de tudo, com um projeto nacional abrir e explorar, que é um saúdo desejando a todos, como já o fiz no último sábado, criatividade e, acima de tudo, sucesso neste encontro. Muito obrigado, parabéns.